O que fazer quando as crianças não se interessam pelos bons livros? No vídeo de hoje eu vou responder essa e outras perguntas aqui pra você. Olá, eu sou a Bel e esse é o meu canal. Aqui eu falo sobre literatura infantil e te ajudo a aprender tudo o que você precisa pra ler com o seu filho. No vídeo de hoje eu vou responder 5 perguntas que eu recebi na caixinha lá no Instagram, que é arroba bel.coimbra. Inclusive, se você quiser me acompanhar lá, a gente sempre anda mais de pertinho. Se você tá chegando aqui agora, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações pra ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. Mas então vamos direto ao assunto. A primeira pergunta é... Essa pergunta foi enviada pelo César. Com quantos meses começar a leitura em voz alta de forma mais efetiva? Isso depende muito da rotina. Quando o bebê é recém-nascido, assim, bem pequenininho, tem muita outra coisa com as quais a gente precisa se preocupar, né? Tem o sono, tem a alimentação, tem a mamada, tem o descanso da mãe, o descanso da família, né? Todo mundo na volta. Eu acredito que a partir dos 3 meses as crianças começam a ter mais tempo acordadas e aí a leitura, inclusive, entra como um entretenimento pra elas. Entra como uma coisa que vocês podem fazer enquanto elas estão acordadas. Que elas já conseguem prestar um pouquinho de atenção. Não assim, aquela super atenção. Calma, gente. Mas elas conseguem sim olhar, elas se interessam, elas já interagem com a tua voz e demonstram que gostam naquele momento. Acho que a partir dos 3 meses a leitura já fica mais gostosa e mais legal, tanto pros bebês quanto pros pais. A segunda pergunta, feita pela C.Milek. O que fazer quando as crianças não se interessam pelos bons livros? Boa pergunta. Bom, vamos fazer um paralelo? O que você faz quando as crianças não se interessam pelas frutas? Pelas boas frutas? Ou pelas verduras? Ou pelas boas comidas? Você desiste e diz logo Ai, meu filho não gosta de beterraba, então nunca mais vou dar beterraba pra ele porque ele experimentou aqui quando tinha 7, 8 meses de idade e não gostou, então deu desisto. Você não vai fazer isso com a comida, né? Então você também não precisa fazer isso com os livros. O que a gente faz com a comida? Com a comida a gente segue oferecendo, segue tendo à disposição das crianças. Com o livro é a mesma coisa. Se tem algum livro que você sabe que é bom, que é um livro legal, continue oferecendo. Não precisa forçar a leitura. Mas deixa ele disponível. Faz aí o rodízio da leitura e traz ele de vez em quando e vai tentando em diferentes fases da vida. Em algum momento vai rolar. Antes de ir pra terceira pergunta, quero saber se você tá gostando desse vídeo, se tá gostando desse formato de vídeo. Se sim, deixa o seu joinha pra eu saber. Essa pergunta foi enviada pelo arroba ctbonov. Por que o Panto Donald se enrola em uma toalha de banho ao sair do banho se ele não usa calças? Bom, eu não uso chapéu nem toca todos os dias, mas sempre que eu saio do banho eu enrolo uma toalha na cabeça. Pode ser que seja por isso. Agora vamos pra quarta pergunta que foi enviada pelo arroba pachauskill. O que você acha dessa publicação da Publifolinha? Ela me enviou as fotos, vou colocar aqui pra vocês. Mas é uma coleção de livros sobre arte, filosofia e outros temas assim pra crianças. Tá até esgotada no momento, mas eu já conheci essa coleção um tempo atrás. E eu acho muito interessante, acho muito interessante ter esse tipo de livro em casa. Porque eles são livros, não são livros de história, eles são livros de consulta. Eles são livros que tem temas pra estudar, né? Não são livros assim de a gente pegar e ler todas as páginas. Não, a gente vai lá e busca a informação que quer. O livro de artes dessa coleção eu achei super legal, pelo que eu lembro, já faz bastante tempo que eu conheci. O livro de filosofia eu lia um pouco mais e eu fiquei com a impressão de que ele era um pouco tendencioso, sabe? Nos aspectos, na forma como ele falava. Aí ele trazia um viésinho, sabe? Então é um livro interessante, mas sempre pra gente saber que tudo que tá ali não necessariamente é a verdade absoluta, né? Sempre vem de alguém que pensou naquela forma de contar as histórias da história. Ou seja, sempre que a gente oferecer esses materiais de consulta, de estudo pras crianças, a gente tem que tá junto e incentivar elas a buscarem outras fontes também. Acabei de ter uma ideia. Que tal a gente fazer um vídeo assim, de perguntas e respostas, com perguntas de vocês que me acompanham aqui no YouTube? Vamos fazer assim? Comentem aqui embaixo, nesse vídeo, perguntas. Pensem aí em alguma pergunta que vocês querem me fazer nesse vídeo. Quando a gente chegar em cinco boas perguntas, eu vou gravar um vídeo e ele vai aparecer aqui pra vocês verem. Boa ideia? Então vai lá. Tô esperando as perguntas de vocês. E agora a quinta e última pergunta que eu recebi, que foi da arroba caroline d'aronque. Leitura pode ajudar as crianças com problemas de fala no início da infância? Uma boa pergunta. Sim. A leitura, quando a gente lê pras crianças, a gente tá falando com elas, né? A gente tá ali conversando, a gente tá se dedicando o tempo e dando pra elas o que a gente chama de input. O que que é esse input? São referências, a gente tá expondo as crianças a linguagem. A gente tá falando com elas e deixando que elas ouçam e que estejam em contato com muita linguagem, com muito estímulo. E quanto mais elas ouvem palavras e palavras diferentes, que isso é uma das coisas que os livros muitas vezes trazem, né? Estruturas de textos diferentes, palavras diferentes, uma conversa, um assunto diferente. A gente vai estar estimulando elas a falar também. Ficou respondida? Adorei fazer esse vídeo. Muito obrigada a todo mundo que mandou perguntas. E por hoje é isso. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. E façam boas perguntas. Tô esperando aqui embaixo nos comentários. Tchau. Tchau.